O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT definiu os principais temas que pretende discutir durante a cúpula de líderes do G20, em Nova Delhi, na Índia, entre os dias 9 e 10 de setembro. Em seus discursos, ele vai defender que uma das maiores prioridades do mundo moderno é o combate a todos os tipos de desigualdades, entre elas a social, de renda e de gênero. Além disso, Lula dará grande destaque ao meio ambiente e ao combate às mudanças climáticas. Neste capítulo, ele votará a exigir que os países ricos honrem a antiga promessa, nunca cumprida, de destinar pelo menos US$ 100 bilhões por ano para ações de proteção à natureza no mundo em desenvolvimento e pedirá mais financiamento para a necessária transição do planeta para fontes de energia mais limpa. O presidente vai também insistir num tema presente em todos os seus discursos no exterior. A necessidade de reformas profundas no sistema de governança global, especialmente o Fundo Monetário Internacional FMI, a Organização das Nações Unidas ONU e o seu Conselho de Segurança. Por fim, Lula vai usar o palco do G20 para destacar as conclusões da recente cúpula da Amazônia, realizada em Belém no Pará, entre os chefes de governo dos países que dividem a floresta. O Palácio do Planalto e o Itamaraty sabem que a Amazônia é um dos mais importantes ativos da diplomacia brasileira e que os países ricos apoiam as medidas anunciadas para proteger a floresta. Além disso, o próprio presidente já declarou várias vezes que considera o G20 o mais importante fórum diplomático mundial no momento, já que reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. Brasil no comando do G20 O Brasil vai assumir a presidência do G20 a partir do ano que vem. Será o terceiro numa lista de quatro grandes países em desenvolvimento liderando o grupo, depois de Indonésia e Índia, e antes da presidência da África do Sul, em 2025. Mas as divergências entre os grupos não é boa para o governo brasileiro que deverá adotar temas semelhantes aos que Lula apresentará em Nova Delhi como as prioridades de sua presidência. G20 dividido a agenda proposta por Lula vai encontrar eco em muitos dos países presentes na cúpula de Nova Delhi, preocupados em especial com a questão das mudanças climáticas e o meio ambiente. No entanto, o G20 está completamente rachado, e é muito pouco provável que consiga chegar a um consenso até mesmo sobre sua declaração final. O principal motivo de divergências é a guerra na Ucrânia, que opõe os países ricos do Ocidente de um lado, e a aliança entre Rússia e China, de outro. Além disso, há também divergências entre demandas defendidas por países em desenvolvimento e o G7, a aliança das grandes democracias desenvolvidas liderada pelos Estados Unidos. A guerra já tem provocado fortes e acaloradas discussões nas reuniões preparatórias para a cúpula, que envolve delegados de todos os países. Russos e chineses se opõem a qualquer declaração condenando Moscou pela guerra. O G7, por seu lado, defende exatamente o oposto, demandando que praticamente todos os documentos da cúpula, incluindo, claro, a declaração final, condene a Rússia, nos mais duros termos, pelo maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra e outros temas opõem diretamente as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e China. A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden quer discutir várias questões no evento. No topo da lista norte-americana, é claro, está a guerra na Ucrânia. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, Biden quer focar nos impactos sociais do conflito no mundo em desenvolvimento, em especial uma potencial crise alimentar e efeitos inflacionários em nações mais pobres. A estratégia busca o apoio das nações em desenvolvimento, mas muitas tendem a ser céticas sobre o posicionamento norte-americano. Muitos dos países presentes nem sequer condenaram a invasão em votações na ONU, preferindo se abster. No caso do Brasil, que votou contra a invasão, o presidente Lula deverá manter a posição que adotou em cúpulas recentes, criticando a guerra e lembrando que o país defende o princípio da integridade territorial de todas as nações, mas evitando condenações explícitas aos russos. O presidente russo, Vladimir Putin, telefonou na terça-feira 29 para o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e informou que não irá à Nova Delhi. Ele será representado pelo seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lovrov, assim como aconteceu na semana passada durante a cúpula dos líderes dos BRICS, na África do Sul. Mas nem mesmo a ausência do líder russo vai deixar o clima mais tranquilo.